Música Gente, vamos lá, Grêmio e Fluminense nas oitavas de final da Copa Libertadores da América Eu tô vendo as pessoas assim, preocupadas com um ar meio derrotista De que meu Deus do céu, Fluminense Cara, eu quero dizer pra vocês uma coisa muito séria, tá? É claro que o Fluminense é difícil, é óbvio, atual campeão da Libertadores Tudo isso é verdade Mas cara, vocês acham que o Fluminense por acaso tá feliz de ter que enfrentar o Grêmio? Tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre esse jogo, tá? Eu quero fazer isso a partir de agora nesse vídeo Pra quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista Tô aqui diariamente nesse canal do Youtube trocando uma ideia com vocês Justamente sobre as pautas do Grêmio, tá? Então gente, se inscrevam, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se Façam parte desse nosso time aí de quase 40 mil gremistas no Youtube Eu tô contando com a inscrição de vocês no canal E com o like no vídeo também Porque ajuda bastante o crescimento desse canal Pra chegar cada vez mais a mais e mais gremistas E vocês podem ajudar compartilhando esse vídeo Nos grupos de WhatsApp de vocês também Olha só, não vou falar do jogo propriamente Porque cara, os jogos vão ser daqui dois meses, né? Vai ser final de agosto os jogos da Libertadores Mas sobre o confronto como um todo Se não fosse o Fluminense, seria o Penharol Tá bem, eu compreendo que o Fluminense é mais difícil que o Penharol Concordo com isso Os caras acabaram de contratar o Thiago Silva, por exemplo Baita zagueiro Deve ter um confronto ali interessante Thiago Silva contra Diego Costa Beleza, tudo isso é verdade Só que olha só, gente O Fluminense, ele tá muito longe de ser aquele Fluminense do ano passado Aliás, aquele Fluminense do ano passado Pegou o Grêmio duas vezes E nós ganhamos os dois jogos dos caras Inclusive um no Maracanã Ah, Cristiano, mas tinha o Soares no Grêmio Bom, é verdade, tinha o Soares Mas nós ganhamos os dois jogos E também é verdade que o Fluminense do ano passado Tava muito mais encaixado Muito mais mobilizado que o Fluminense desse ano O Fluminense desse ano, gente Embora esteja invicto na Libertadores Primeiro, eles caíram no grupo Poxa, eu vi um dos jogos deles contra o Alianza Lima Um 3x2 assim Eles rateando pra caramba O Barcos com 40 anos Jogando no ataque do Alianza Lima Entrando no final do jogo Eles estão invictos na Libertadores Mas não tem assim Uma atuação exuberante, extraordinária Isso não tem E no Campeonato Brasileiro Eles estão mal, cara Eles estavam até pouco tempo no rebaixamento Eles empataram com Juventude Um jogo dentro do Maracanã Juventude voltando a jogar futebol Depois de um mês Então não vamos achar, não Vamos pintar esse Fluminense também Como o melhor time do mundo Porque não é Ele foi campeão ano passado Teve méritos, beleza Justo campeão da Libertadores Só que as coisas mudaram O Fluminense não tá jogando tão bem Quanto o ano passado Eu vou insistir É claro que é difícil É um jogo em que é difícil A gente colocar assim Um favorito pra esse confronto Tem muita coisa pra acontecer Até lá meados de agosto Quando serão os jogos da Libertadores Mas não pensem em vocês Que o Grêmio, meu Deus do céu O Fluminense já era Calma, gente Até porque do outro lado O Fluminense também Tá muito preocupado De ter que enfrentar o Grêmio, tá? Então essa aí De ter pego o Fluminense Nas oitavas Time que quer ser campeão Não pode ficar escolhendo O adversário E outra coisa Que eu falei No final do vídeo Pós-jogo Que eu gravei ontem Depois do nosso empate Contra o Estudiantes No final do vídeo Eu falei o seguinte O Fluminense pode ser mais forte Que o Penharol E é Mas o caminho Da chave Até a final O caminho Que nós estamos agora É um caminho Menos difícil Do que o outro lado Porque o outro lado A gente passando Pelo Penharol Nós pegaríamos Possivelmente Um Flamengo E se passássemos Pelo Flamengo Teriam Palmeiras Na SEME Entende? Esse nosso lado agora Pô, pode pegar Atlético Mineiro O River Plate? Cara, pode Mas convenhamos Que o grande Bicho de sete cabeças Pro Grêmio Nos últimos anos Vem sendo o Flamengo O Grêmio Nos últimos cinco Seis, sete anos Aí, infelizmente A gente virou Uma espécie de freguês Do Flamengo É um horror dizer isso Mas é verdade Então o Flamengo Tá do outro lado Palmeiras Tá do outro lado Esse nosso lado Fácil não é Porque Libertadores Nunca é fácil Mas cara Grêmio Atlético Mineiro Por que não dá Pra ganhar Do Atlético Mineiro? Grêmio River Plate O River de hoje Que inclusive Vem sendo contestado Por vários portais argentinos Do River Plate atual Não dá pra passar Pelo River Num eventual semifinal? Então assim gente Eu não tô Assim Preocupado Claro que tô Mas eu não tô Com esse discurso Derrotista Que eu tenho ouvido Aí de muitos De meu Deus Do cérebro ao Fluminense É difícil Vamos respeitar O Fluminense Os caras Contrataram O Thiago Silva Mas o Grêmio Também vai se reforçar Nós temos que manter Os nossos destaques Trazer contratações Boas no mercado E não é jogo jogado não Dá pra ganhar do Fluminense E vou dizer mais Se os jogos fossem agora Tipo daqui uma semana Eu inclusive apostaria No Grêmio Eliminando o Fluminense Porque o Fluminense Não tá jogando nada Então gente É difícil É Vamos respeitar o Fluminense Vamos Os caras são os atuais Campeões da Libertadores Mas o Grêmio Tem bala Pra ganhar do Fluminense Na Copa Libertadores da América E esse é o recado Que eu preciso passar Pra todos os gremistas Que estão Nos acompanhando Tem que respeitar O Fluminense Tem Mas nós temos bala Pra enfrentar O time do Diniz Nas oitavas Da Libertadores E vão acreditar no Grêmio Ainda mais Porque em Copa Libertadores O Grêmio Se transforma E se transforma Geralmente Pra melhor Deixem o like No vídeo pessoal Se inscrevam no canal E comentem aqui embaixo